Quer viver a minha vida faz cem mil sem esforço Se eu quiser ela deixa um poro no rosto Se não só é uma droga geral quer sentir um gosto Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que fica carando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o coelho já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Só ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção Chocantei morte da Totone e ela rebolou com o bão Não fez sentido, mas que belo absurdo Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração, são Tomando a nossa, vem pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde no carrão, yeah E o trap faz dinheiro de Tô trazando no campo ao som de Kennedy, yeah Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me, hey Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, cara tá fora do baralho Te chama do exame, é quem quer ficar do exame E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não, eu não gosto, mas tu é não Cala aqui com a nossa Trinta Cara, se acha melhor que todo mundo Canta porra, ninguém É a Trinta no comando Chegando pra acabar com teus planos Dá-me hora de recarar, faz a melhor do bar não Mas eu te falei que o meu carro era insano Serão que esbota a fé, guarda de boca e vejo o som Que nem um vet no passe, não dá Não adianta, chama a policia, porque eu não vou parar Eu tô no zero, oito, cinco, sete, ganja Com o peixão sem rebaixado, de rolê na beira-laba Tudo que nós falamos tem que ser pro coração Tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje não só fuma verde num carrão E o trap faz dinheiro de Outras anos nunca no alção de Kennedy Forneci, odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, tu tá fora do baralho Chama a tua exala, quem quer ficar tu exala E quem não tá com nós, pode ir pra casa do caralho Faz o que need Para com isso aí, faz o que need Faz o que need Essa é pra quem tá querendo jeans Faz o que need Yeah, faz o que need Bola um beck pra mim Faz o que need Faz o que need Faz o que need Essa é mais uma desse, eu queridinho Faz o que need Diretamente do zero, do cê Faz o que need Vibrada no passe Faz o que need O verde com o verde com o verde Faz o que need 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 First Kenny G First Kenny G First Kenny G